Yo, 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 yo Galera, eu caí de um avião e consegui sobreviver, olha só aqui ó Aqui é o que sobrou do nosso avião De repente dá pra consertar aqui, acho que eu vou pegar essa pedra aqui ó Vamos, conserte, vai Tô arrumando aqui galera, tô arrumando Ah, não vai dar em nada isso aqui Eu vou tentar procurar ajuda neste local Será que conseguiremos achar alguém? Tomara Vamos seguindo por aqui Vamos subindo essa pedra aqui ó Acho que é esse o caminho mesmo Vambora Ih, olha só É sangue Tem sangue bem aqui ó, vocês estão vendo? Bem ali ó E tem uma vila aqui na frente Olha só Vamos ver se tem alguém Alô Alguém aqui Alguém em casa Vamos pegar essa madeirinha aqui ó Eita Caraca Ih, é pesado Tá, vamos deixar, muito pesada É, pelo que parece é uma fundação aqui de treinamento Eu acho Olha só Tem um pedaço de toco aqui Peguei, vamos usar como arma Toma, toma Aí ó Acabei Acabei com esses Acabei com essas latinhas aí Tiveram o que merecem Eu acho que se a gente seguir por aqui Conseguiremos encontrar alguma civilização Vambora Tentar abrir aqui Derrubei Caraca, sou forte hein Ih, aqui tem um arsenal Olha só Tem uma shot Vou pegar essa aqui mesmo Ah Peguei Beleza Saca na mira do pai aqui ó Saca na mira do pai Errei tudo Enfim, tem mais uma aqui Acho que essa aqui vai servir ó Ó Ó Ó Ó Ó Minha, nossa Ah, agora foi Beleza, vambora Vamos ficar com essa arminha aqui mesmo Vamos lá Vou jogar aqui Ih, rapaz, quase que eu perdi véi Quase que eu joguei acima do muro Vamos passar, vambora Ah Ah Vai Abre Aí, pronto Consegui empurrar Pegamos aqui Seguiremos em frente É, realmente Pode ter uma estação de rádio Ou algum telefone por aqui Olha só aqui Tem um veículo da Engen Ih, rapaz Isso significa Dinossauros na redondeza Caraca Engen Engen Some kind Wait International genetic technologies That was the company from the dinosaur trial After the trial That old guy John Hammond wrote a book He said it was somewhere in Central America My name is John Parker Hammond I was born on March 14th, 1928 Oh, no Oh, no Oh, Deus This is Site B This is John Hammond's Lost World Essa não Estamos na Ilha B mesmo Pelo que parece De acordo com aquela placa ali Então temos que tentar evitar O máximo de predadores possíveis Aqui neste local Olha só o que eu encontrei aqui Saiu um pouquinho da estrada Vamos ver Será que tem alguma coisa pra nós? Aqui embaixo, de repente Por aqui Ah, ali, ó Peraí Deixa eu jogar fora isso Vamos pegar Vamos ver se a gente consegue subir Ai, consegui Vamos pegar Tem uma arminha Peguei Não, caiu Peraí, deixa eu dar a volta Pronto Aí, ó Dez balas ainda Perfeito Vamos voltar ali pra nossa estradinha Que agora a gente tá armado Mais perigosamente Sai daqui, planta Sai daqui Estamos com um rifle de caçador Vamos tentar subir por aqui, ó Ih, olha só Bora, bora Deixa eu ver, peraí Ah Ah Vou conseguir Ah Vou conseguir Agora vai Tá, não rolou Tem umas caixas aqui De repente se a gente empurrar elas Eu acho que vai Peraí Cadê minha arma? Ué Cadê minha arma? Será que ela escorregou lá pra baixo? Ah, não, tá aqui Peguei Caraca, velho Deixa eu jogar lá pro outro lado aqui Pronto Joguei ali E vamos empurrar Vambora Vamos dar uma cabeçada Poderia ter jogado nessas caixas, né? A arma, mas tudo bem Aí, pronto Aí, consegui Não Tô escorregando Ah, não rolou Deixa eu só puxar um pouquinho mais Vem, encaixa Pronto Eu arrumei aqui mais certinho Acho que agora vai dar Vambora Ih, já desarrumei tudo E pronto Conseguimos Maravilha Ten shots Oh, man He really did it Brachiosov Oldest of our recreations By 50 million years The only true Jurassic native Conseguiu Seu louco safado Você conseguiu É uma bela vista daqui de cima Dos Brachiosauros Caraca Que pacífico, né, pessoal? Muito pacífico Vamos seguindo por aqui agora Tentar achar a civilização Mais um veículo da Indian Atirado aqui E tem um bastão aqui em cima E uma arma aqui, ó Uma desert O que será que é melhor? Este rifle da caçadora Ou este taco de baseball? Claro que o taco de baseball, né? Brinks Brincadeira Brincadeira Já peguei a minha arma aqui E vamos Seguir adiante Não podemos Sair muito do objetivo Vamos por aqui, ó Olha só Pelo que parece Tem uma rampinha ali, ó Vamos seguir Eu acho que não tem outro local Eu escutei alguma coisa Achei que tinha ouvido algo Ó, de novo Foi meio baixo Ali, ó Ih, me agachei agora Vocês viram? Eu acho que era um raptor Ali, ele, ó Tá vindo Sai Sai, raptor Eu não quero ter que atirar em ti Sai 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 Isso aí Fica aí Vai embora Ai, cara Ele tá vindo Vai, 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 vai Foi Ai, consegui Ha Toma essa, raptor Fica bem aí Onde você tá Consegui driblá-lo Ha, ha, ha Já estou enxergando Algumas construções Ali na frente Eu acho que vai dar Pra encontrar alguém Vambora Vamos sair correndo aqui A toda velocidade Vamos acelerar Aí, ó Tá bem pertinho Bem ali, ó Velociraptor Aonde? Ué Tem algum velo aqui Ai Velociraptor Sai Vai pra lá Derrotei Caiu Tadinho dele Pega essa arma Vai ficar tudo bem, raptor Vai ficar tudo bem Shhh Você foi pra um lugar melhor Foi pra um lugar melhor Research Facility Site B InGen É, realmente A gente tá na Ilha Sorna Mesmo Não resta dúvidas Nenhuma E aqui era um bondinho Eu acho Vamos seguir por cima Será que tem que ser por aqui? Que a gente vai conseguir Encontrar alguém Parece meio caído Abandonado Ah Tem alguns números aqui Vamos soltar Aí Pronto Pelo que parece Aqui, ó Eles mal começaram E já tiveram que parar É, foi bem abandonado Mesmo Vambora Agora Saltamos Maravilha E já pulamos pra lá Foi Aí, chegamos aqui E cadê a minha arma? Cadê a minha arma? Perdi a minha arma E agora? O que eu vou fazer? Cadê aqui? Dá pra dar a volta? Tem um raptor lá Epa Ih, tem uma arma aqui Caraca, pelo menos Tem uma desert aqui, ó Vambora que eu vi um raptor Ali no cantinho Ele tá vindo pra cá Ai, corre, corre, corre Bora, bora Vaza, vaza Eu consigo Olha só ali, ó Tem um estegossauro Vamos nos aproximar dele aqui Cautelosamente Olá, estegossauro Tudo bem? Como é que você tá, cara? Parece que ele é bem pacífico Vou jogar uma arma nele aí Eita Desculpa aí, estego Calma Fica de boa aí, ó Passar a mão nele aqui, ó Galera Isso Calma Calminha Fica tranquilo aí, cara Isso Fica tranquilo Ah, ele gostou, galera Olha só Dei um carinho nele Ó, a rabada Tem que cuidar A rabada Pronto Peguei aqui a minha desert Vamos seguir em frente Ainda bem que a gente conseguiu fugir daquele Velociraptor, né? Que tava bem do lado ali do muro Não tivemos problemas no caso Ih Essa não Mais um Raptor aqui Derrubei Pronto Ah, eu não queria fazer isso, velho Queria deixar Eu não queria acabar com o ecossistema aqui dessa Dessa área Bom Pelo menos tem um Velociraptor vivo ainda lá atrás, né? Dois Na verdade Aqui tem mais uma área que a gente vai ter que subir, pelo que parece Então vou jogar aqui minha arma Derrubei uma caixa Aí Vamos pegar aqui Puxar Ó, isso aqui é mais leve Júpiter Caraca Remessei a caixa ali, né? Pronto Peguei a arma E Vambora Opa Peraí que eu caí aqui Ih, a caixa roubou minha arma Vamos pegar Aí Peguei Saltei E aí Pronto Ih, agora não tem estrada mais Pra onde eu vou? Acho que é pra lá Vambora Ih, caraca Eu acho que algum dinossauro derrubou aqui, ó Tem até marcas De Garras Aqui na parte de cima Com certeza Alguma criatura muito grande Quem será que poderia derrubar esse veículo facilmente? Né? Eu sei que vocês já sabem qual é a resposta É, um veículo de safari Tá, vambora É por aqui, eu acho Vamos subir Não, peraí Não é não Acho que é pra lá, ó Vambora Ah, tem uma arma aqui, ó Deixa eu jogar essa arma pra cima Vamos pegar essa aqui Aí, ó Muito bem Caraca Isso não é bom Isso não é bom Isso não é bom Tomara que eu saia com vida Porque olha isso Ih, não vou nem mostrar Indo apropriado para menores Vou pegar nossa arma e vazar Eita, minha arma caiu aqui Pronto Vambora Vamos seguir adiante Acho que é pra cá, ó Vamos subindo aqui Será que... Será que é? Ó, vou indo, né Não tem estradinha? Ah, não é não Volta, volta, volta Aqui meu senso de direção tá meio complicado É aqui, ó Tô vendo ali algumas caixas Então é pra cá Eu deveria ter subido nessa montanha Pra ver melhor ao redor Sempre subam em algum local mais alto Caso você não conheça o terreno É sempre uma boa ideia Ah, é uma casinha aqui, ó Eita, nossa Saiu um raptor aqui Acho que ele não viu ainda Escondido Ele tá procurando a gente É, ele sentiu o faro Olha ele ali Sai Acertei Caraca, acerteiro Toma essa Toma aí, raptor Desculpa aí, mas Né Você que pediu, ó Ó Você que pediu É Pronto Caraca Deixa eu pegar minha arma de volta Aí Beleza Mas antes deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se tem alguma coisa Ah, isso aqui é um banheirinho Aqueles... Eita Caraca, tem uma arma no banheiro aqui, ó Que isso Deixa eu ver se eu... Se eu tiro aqui Acho que essa aqui é melhor, pelo visto Aí, pronto Caraca, velho Cheia de munição Agora estamos bonitos aqui, ó Acho que é uma 12 isso aqui, pelo visto Vamos seguir por aqui É Tentar encontrar e sair da ilha, hein Alguma estação de rádio Alguma coisa pra gente ligar Um telefone, sei lá Pode ser também Vamos seguir Não precisa nem ser Humano, de fato Mas pelo menos que Faça a gente conseguir sair dessa ilha Já tá valendo Tá, e o local aqui é bem grande Tem várias construções Realmente Pelo que parece Por causa da decomposição Parece que foi há bastante tempo Que foi abandonado Eu tô escutando Eu acho que uma cachoeira Parece água correndo Olha só ali Caraca, olha lá Um Triceratops e dois Velociraptores Eita Eles tão caçando Olha só ali, ó Eles tão caçando Triceratops Coitado, soltou pra lá Ali, tão indo atrás dele, ó Tão mordendo ele Tadinho Derrubaram Vai cair Tá tomando mordida ali O Triceratops Ah, eu não vou ajudar, galera Porque é a ordem natural das coisas, né A gente não pode interferir Ah, agora eles tão devorando o Triceratops Caraca, vamos deixar quieto Vambora Vamos ir por aqui por cima Ó, tão comendo ali ainda Ai, 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 ai Corre, corre, corre Vambora que eles tão sentindo o meu cheiro Caraca, vamos se alimentar, velho Para de me perseguir Ele subiu em cima do outro Nossa Segura, peão Caraca, que sensível Os caras deram um mortal ali com a carcaça do Trike Do Triceratops Acabei de localizar uma casa aqui Bem próximo aos Triceratops e os Velociraptores Vem aqui na frente Começou uma música sinistra Oi Ah, não, sai Sai Toma Errei Errei Toma Acertei Fica aí, Velociraptor Desculpa aí Mas Tu veio pra cima Eu vou dar uma exploradinha aqui melhor De repente tem uma outra arma Ou até Alguma armadura pra gente Um colete Pelo menos evita, né Eu sei que Eu sei que os dinossauros não vão usar arma Mas pelo menos Evita a gente de tomar mais dano, né Já tá valendo Talvez proteja contra mordida Pelo menos um pouco A gente também não sabe se tem outros caçadores aqui Além daquele veículo que a gente viu de safari lá Que pode ser que seja de algum caçador A gente tem que estar atento, né Se proteger ao máximo, no caso Tá, não consegui achar nada Bom Vamos seguir por aqui Ali tem uma carcaça gigante É um fóssil Oh, do que será que é esse fóssil? Eu acho que é de algum portassauro Um sauropa De um É, eu acho que é um sauropa Não especificamente puerta Mas de um bem grande Brachiosauro, de repente É, braque Talvez um apatossauro Pode ser também Não sei O que vocês acham? Deixem aí nos comentários Vamos seguir adiante Eles estão bem ali, ó Tive que passar por aqui Porque eu não consegui encontrar uma outra saída Ah, aqui tem uma cachoeira Acho que é pra cá, ó Além da cachoeira Tem mais uma subida pra ali Caraca, faz barulho essa cachoeira, hein Beleza Me afastei dos raptores já Perfeito Olha só aqui, ó Tem uma cabine telefônica Muito bom Vamos ligar Peraí Vou fazer o número aqui, ó 4002 8 9 2 2 Que fala Ligar É, infelizmente Parece que o telefone não tá em serviço Vou tentar de novo aqui Mil teclas É, tá fora de serviço Vamos pegar a arma Né? Só podia estar, né? Só podia estar E agora como é que eu faço? Vou ter que subir ali Ok Então vou tacar essa arma aqui, ó Aí derrubei a caixinha Beleza Vamos puxar isso aqui Aí, caiu E agora a gente sobe Faz uns parkour louco Se agacha Pega a nossa arma Não posso deixar minha arma aqui, né? No chão À toa Soltamos aqui Ai Vamos Aí, consegui Muito bem, galera Muito bem Vamos seguir adiante Já tem um raptor ali me esperando O cara que tá infestado de raptor nessa ilha só, né? Não é possível Sai daqui, bicho Incomoda outro Aí, saltar aqui, ó Saltar aqui, ó Olha ele chegando Sai Vai pra lá Tá, vamos deixar ele passar pra lá E eu vou sair correndo Vou dar um tiro nele Pra assustar Vou dar um tiro pra assustar Aí, pronto É, eu acho que ele Sai Ele não tá gostando, galera Caraca Eu não queria atirar nele Tá indo embora agora Maravilha Olha só, viu? Resolvendo de maneira pacífica Vamos correr aqui Ai Pacífica não Pacífica não Pacífica não Sai 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 Não Ele pegou minha arma Corre, 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 corre Vamos embora, vamos embora Acelerando a toda velocidade Fiquei sem arma, mas não tem problema Aí, driblei, driblei Acho que eu consegui Caraca, ele Ele furtou minha Ah, lá tá ele, ó Eu ia dizer que ele furtou minha arma mesmo Aí tem um raptor aqui Aí tem dois agora Corre, corre, corre Eu vou voltar e pegar minha arma É, não foi uma boa ideia eu jogar e deixar ela no chão Cadê minha arma? Não acredito que o raptor escondeu ela Ah não, tá aqui Pronto Peguei Sai, bicho Sai Toma Já era Pronto, um raptor já era Vamos deixar ele aí Eu vou tentar desviar do outro Em vez de atirar nele Ele tá preso ali, o coitado Caiu Coitado, é desengonçado O menino Aí, driblei ele já E a gente segue reto aqui Bem na manha Ele tá vindo? Ah, ele tá vindo Aí, vambora Corre, 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 corre Aí, driblei Beleza, consegui fugir do raptor Tá valendo já, viu? Também dá pra resolver de coisas pacíficas De maneiras pacíficas Só entrar aqui no meio Pera aí Aí, ó Pronto Beleza Consegui Ele tá lá, ó Tá preso, coitado Vamos derrubar essa caixa aqui Ah, não Nossa, quase deixei lá em cima Aí, aí, ele tá vindo Sai Sai Ah Socorro E aí? Ó, tem uma desert ali Sei lá É um revólver, eu acho Aí, ó Peguei Sai Vai Vai pra lá Vai pra lá Não Tá sem munição Ai, quase pegou Tá, ele tá ali agora Tá perdido Tá, ele tá pra lá Então vou dar um tiro aqui, ó Ó Toma Derrubei a caixa Derrubei Tá ali, ó Tá ali Beleza Vamos jogar aqui, ó Vamos pegar aqui Vai Vamos puxar Vamos puxar Vem 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 antes que o Raptor chegue Vem antes que o Raptor chegue Aí, vambora Aí Consegui fugir Ha Toma essa, Raptor Nem precisei te eliminar, viu Como sou uma boa pessoa Vou só pegar a arminha aqui e vazar Valeu, falou, Raptor E bom, galera A gente vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esqueça aí de deixar o seu likezão E principalmente ativar o sininho Para receber as notificações dos próximos vídeos Lembrando que esse jogo é de 98 Por isso do gráfico desse jeito Mas claro, tem uma grande nostalgia envolvida aqui Eu espero que vocês tenham gostado até de saber um pouquinho mais Do Jurassic Park Lost World Que ela se passa aqui, esse jogo Pelo menos se passa pouco tempo depois Claro que ele não aumenta gigantescamente a história Eu nem sei se eles consideram como canônica ainda Eu acho que é soft canon até Meio canon, meio não Até certo ponto Mas muito obrigado Valeu a todos Até mais e tchau Fui Comente aí outro jogo que você queira que eu traga aqui no canal Que seja antigo também E valeu Até mais e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho